Isso é uma loucura! Infelizmente, a aprovação de um APEC como essa vai prejudicar o país. Eu considero esse tema, essa APEC, completamente fora de propósito. É uma loucura. Nós sabemos a importância que tem um banco como o BNDES. Uma importância estratégica para o desenvolvimento nacional. Os países têm que buscar soluções conjuntas no âmbito regional. Não podem se isolar. O que a gente não quer é tomar calote. O que a gente não quer é que o nosso dinheiro seja roubado. Como fui, na legislatura passada, vice-presidente da CPI do BNDES. E foram indiciados ministros dos governos petistas. Foi indiciado o presidente do banco, justamente por desviar dinheiro público para um campeão nacional. No caso da CPI, a JBS quebrou frigoríficos no Brasil inteiro. Porque tinha proximidade com o governo federal. E essa proximidade fez com que eles desviassem dinheiro público. E aí, a gente tem a notícia agora de que o presidente Lula promete novas obras e investimentos do dinheiro do brasileiro na África. E quem vai tocar essas obras são as empresas que foram condenadas à operação Lava Jato. O item 5, PEC 3, 2023, pedido de retirada de pauta. Nós estamos falando de um banco estratégico para o desenvolvimento do país. Nós sabemos a importância que tem um banco como o BNDES. Ele tem uma importância estratégica para o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional no mundo globalizado não se dá de maneira isolada. Nós estamos vivendo uma quadra na história da humanidade em que os países não podem se isolar. Os países têm que buscar soluções conjuntas no âmbito regional, no âmbito territorial, mas também no âmbito das relações econômicas e comerciais. O Brasil precisa pensar no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da região onde ele está inserido. E mais do que isso, o Brasil precisa estabelecer parcerias e relações econômicas, comerciais, parcerias do ponto de vista de investimentos estratégicos com aqueles países que o governo brasileiro julgar importante para potencializar as nossas relações econômicas, comerciais e, acima de tudo, políticas. A presidente solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Devido a esse calote que houve, principalmente da Venezuela, de Cuba e de qualquer outro país, nós não queremos que o Brasil dê calote em nenhum país, mas também não aceitamos calote. E é legítimo o Congresso Nacional Brasileiro poder autorizar qualquer empréstimo e qualquer presidente da República ser submetido ao Congresso Nacional Brasileiro. Como orienta a Federação Pessoal Rede? O fomento do BNDES, nesse caso, é destinado para a produção e para a comercialização de produtos exportados para outros países. Não se trata de investimento do BNDES diretamente para nenhum outro país. São empresas brasileiras. É esse o seu papel. É o fomento ao desenvolvimento de empresas nacionais. E é fundamental que seja um banco público que faça isso. Aliás, é isso que está por trás daqueles que defendem esse projeto. É enfraquecer os nossos bancos públicos e também as nossas empresas brasileiras. São 48 países no total destinados às exportações financiadas. E quem está em primeiro lugar são os Estados Unidos, com 19 bilhões. Cuba ou Venezuela, como eles utilizam para alimentar essas fake news, não passam de 2% do total das exportações. Como orienta o governo, deputado Alencar? O governo orienta, sim, presidente. Entende que não há sentido algum nessa proposta, nessa PEC, uma visão pequena, diria, do papel do Brasil em relação à política econômica, à política de desenvolvimento. Lembrando, novamente, que o investimento é para a empresa, o financiamento. Não é para qualquer país. O governo brasileiro não financia outro país. Ele financia a empresa brasileira que exporta serviço ou vende bens em algum outro país. E como foi dito aqui também por alguns colegas, essa visão preconceituosa que diz em relação a alguns países da América Latina não condiz com a realidade do montante de investimentos, de financiamento que o BNDES faz. Então não tem nada a ver dizer de Venezuela, Cuba. Isso é uma visão pequena e preconceituosa do nosso papel no mundo. Por isso que o governo vota sim. Presidente, a gente vota sim. Isso aqui é uma loucura. Esse setor de exportação de civis de engenharia é disputado no mundo inteiro. Na verdade, há muitas fake news sobre o tema. Isso é uma loucura. Infelizmente, a aprovação de uma PEC como essa vai prejudicar o país. Eu considero esse tema, essa PEC completamente fora de propósito. É uma loucura. O debate aqui devia estar acima dos partidos, pensar no Brasil, pensar na recuperação e no crescimento econômico. A maioria vota sim. Então, União Brasil, deputado Kim. Senhor presidente, ninguém aqui quer isolar o Brasil, como falaram aí parlamentares do governo. Hoje em cedo, inclusive, tive a deputada Rosângela Moura na Embaixada da Dinamarca. Ontem tivemos com o embaixador de Taiwan, com o governador de Haiti, do Japão. O que a gente não quer é tomar calote. O que a gente não quer é que o nosso dinheiro seja roubado. Como fui na legislatura passada vice-presidente da CPI do BNDES e foram indiciados ministros dos governos petistas, foi indiciado o presidente do banco justamente por desviar dinheiro público para um campeão nacional, no caso da CPI, a JBS. Quebrou frigoríficos no Brasil inteiro, porque tinha proximidade com o governo federal e essa proximidade fez com que eles desviassem dinheiro público. E aí a gente tem a notícia agora de que o presidente Lula promete novas obras e investimentos do dinheiro do brasileiro na África e quem vai tocar essas obras são as empresas que foram condenadas à operação Lava Jato. Então é isso que a gente quer impedir, é proteger o dinheiro do brasileiro e se for para ter investimento no exterior, que dê retorno, que eles paguem a... Todo mundo já votou? Então está encerrada a votação. Peço ao deputado... O governo está melhorando, dois votos a mais. É... Se arrumar mais uns três ministérios, eu acho que chega perto. Trinta e nove a vinte, rejeitado o requerimento de retirada de pauta. Peço ao deputado Kim Kataguiri... O deputado Arthur Maia registrou presença, está ausente nesse momento, mas o deputado Kim Kataguiri, peço que leia o relatório. Senhor presidente, peço licença para ir direto ao voto, parabenizando o deputado... Presidente, presidente Rui Falcão, poderia fazer pedido de vista? Quero fazer pedido de vista nesse instante. Ele vai ler o relatório... Eu não posso fazer o pedido antes da leitura do relatório? Não, não. Tentei fazer ontem, vossas excelências negaram. Então hoje é o mesmo procedimento. As pessoas estão fazendo isso. Na votação anterior, seis deputados pediram vista antecipadamente. Eu esperei ler o relatório e depois concedi vista. É uma medida preventiva. Vista é conjunta, senhor presidente. Mas eu, no momento devido, farei o registro de que vossa excelência está pedindo. Deputado Kim Kataguiri. Primeiro, quero parabenizar aqui o deputado Mendonça Filho pela iniciativa da proposta de emenda à Constituição. É fato que os países desenvolvidos no mundo, sim, você tem uma delegação, uma autorização do Congresso Nacional para operações de crédito envolvendo bancos estatais. E é justamente isso que o deputado Mendonça Filho está propondo, numa discussão aprofundada numa comissão especial. Claro que a gente sabe que o pedido de vista não tem nada a ver com analisar melhor o projeto, tem a ver com protelar para que a gente não consiga votar o mais rápido possível. Mas, enfim, eu peço licença, então, do presidente para ir direto ao voto. Nos termos do artigo 202, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania proferir parecer a cerca da admissibilidade das propostas de emenda à Constituição, números 3 e 6, ambas, de 2023. Tal exame de admissibilidade consiste em um juízo preliminário, prejudicial e o exame de mérito a ser proferido pela Comissão Especial, competente e que examina exclusivamente a observância das limitações impostas pela Constituição Federal de 88 ao Poder Constituinte e Reformador, mais precisamente os limites procedimentais, circunstanciais e materiais. As limitações procedimentais ou formais dizem respeito à legitimidade da iniciativa e à inexistência de matéria constante de propostas de emenda rejeitada ou à vida por prejudicada na mesma sessão legislativa em que é apresentada. Nesse quesito, verificamos que as proposições foram apresentadas por, no mínimo, um terço dos deputados federais, conforme o atestado pela mesa diretora desta Casa, obedecendo-se assim à exigência constante do artigo 60, inciso 1º da Constituição Federal e do artigo 201, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Verificamos também que a matéria tratada nas proposições não foram objeto de nenhuma outra rejeitada ou à vida por prejudicada na presente sessão legislativa, não ocorrendo, portanto, o impedimento mencionado no artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. As limitações circunstanciais dizem respeito à inocorrência de situações de anormalidade institucional prevista na Constituição, como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Quanto ao momento político institucional brasileiro, constatamos a incorrência de anormalidade que atrai a limitação circunstancial prevista no artigo 60, parágrafo 1º da Carta. Em momentos de extrema gravidade, como a vigência de intervenção federal ou de estado de defesa ou de sítio, a Constituição não pode ser reformada. Consignamos, contudo, que nenhuma dessas circunstâncias é verificada no momento presente, estando o Brasil em normal funcionamento de suas instituições. As limitações materiais, por fim, dizem respeito ao próprio objeto da reforma, que não pode violar nenhuma cláusula pétrea. Quanto a essa questão, verificamos que as propostas sob exame observam as cláusulas pétreas explicitadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, a saber, a forma federativa de estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. Não se vislumbra de igual modo tendência para abolir cláusula pétrea implícita, consistente nos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito instaurado pela Constituição de 88. No que diz respeito à técnica legislativa utilizada pela PEC 3 de 2023, devemos dizer que há um equívoco na numeração do inciso a ser acrescentado uma vez que o artigo condicional em tela já possui um inciso de número 18, já possui 18 incisos, perdão. Por consequente, dever-se ir acrescentar o inciso 19 e não o inciso 18, como faz o texto da PEC, tal equívoco certamente será objeto de correção quando da redação final da proposição. Cabe acrescentar que o erro não se repete na PEC 6 de 2023, de start, votamos pela admissibilidade das PECs de número 3 e 6, ambas de 2023, relator e deputado Arthur Maia. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Questão de ordem em cima do artigo 57, do inciso 11. Diz que a discussão, isso é um ponto pacífico aqui no entendimento da CCJ, tem várias questões de ordem, não pode ser iniciada sem a presença do relator. Porque o relator não pode ser iniciada a discussão sem a presença do relator. É para o relator escutar as contribuições. A gente não quer pedir vista. Eu quero usar primeiro essa questão de ordem para que a gente não inicie a discussão. Eu estou querendo que a discussão não comece. Artigo 57, do inciso 11. Exatamente, não vai começar porque foi pedido vista. Deputado, havendo pedido de vistas, a discussão, independente da questão de ordem, não se realiza a discussão, porque é regimental conceder vistas. Então, mesmo que o PT, o V. Exª, não peça visto, o deputado Gilson Marques está pedindo visto. Então, vistas coletivas. Quero pedir vista também. Vista conjunta, Sr. Presidente. Vista conjunta, Sr. Presidente. Paulo Magalhães. Deixa eu só registrar quem está pedindo vista. Concedo vistas conjuntas a todos os deputados mencionados. Tem a palavra, V. Exª. O debate está contaminado por fake news, meu caro deputado Lindbergh Farias. O propósito dessa proposta de emenda à Constituição não é interromper o financiamento externo e o financiamento de bens e serviços produzidos no Brasil, ou a exportação de serviços, como pede qualquer nação que se coloque presente no mercado internacional. Ocorre que, eu já disse aqui, o Exª Bank, o banco de exportação de vários países do mundo, já praticam o financiamento externo com aval do respectivo parlamento. Se tem aqui o caso do parlamento americano, que dá a responsabilidade, a atribuição e a competência ao Exª Bank americano de cumprir essa tarefa. Se tem aqui o banco de exportação do Japão, o Exª Bank da Coreia, do Sul, o contexto canadense, ou seja, o mundo todo pratica. E eu não quero tirar o Brasil desse protagonismo, muito pelo contrário. Agora, é preciso que o parlamento brasileiro cumpra com a sua obrigação. Lembro, inclusive, que o Senado Federal já exerce o controle de financiamentos e de autorização de contratação de financiamento para Estados brasileiros. Então, por que não fazer o mesmo com relação a países que têm interesse em estabelecer comércio com o Brasil, com empresas brasileiras, ou até financiamento do governo brasileiro para empreendimentos no exterior? Ademais, eu quero destacar que, infelizmente, a necessidade de investimento no Brasil é vultuosa, é muito significativa. No campo de saneamento básico, transporte público, metrôs sucateados, como é o caso do metrô do Recife, abandonado, deputado Lindbergh, e absolutamente, eu diria, numa situação caótica, precisando de financiamento. Então, não faz sentido ir financiar na Venezuela, financiar Porto, em Cuba, quando a gente tem tantas necessidades internas. E o contexto das notícias dessa última semana, deputado Crivella, mostra claramente a necessidade do protagonismo do parlamento. Veja bem, presidente, nessa última viagem ao exterior do presidente Lula, que, aliás, foi até um fracasso, ele saiu menor, no chamado BRICS, né? Lula diz que o Brasil voltará a financiar obras em Angola. Construtora investigada na Lava Jato pede ao governo crédito de 100 milhões de dólares, ou seja, cerca de 500 milhões de reais, para obras em Angola. A Dade anuncia financiamento de 600 milhões de dólares do Brasil em exportações na Argentina, em homenagem aos hermanos argentinos. Mas a gente precisa ter cautela, responsabilidade. A Argentina quebrou, literalmente, por conta da irresponsabilidade e do populismo de governo de esquerda lá. Então, não cabe ao governo brasileiro, além das dificuldades que nós sustentamos no dia a dia, sustentar as dificuldades do país vizinho. Então, por conta dessa cautela toda, e querendo aprimorar, inclusive, o texto na comissão especial, é que eu quero agradecer aqui ao deputado Arthur Maia, agradecer ao deputado Kim, que leu o relatório do deputado Arthur Maia, e na próxima sessão, se Deus quiser, com o apoio da maioria das bancadas e dos parlamentares, nós vamos aprovar a admissibilidade, nós vamos aprovar essa PEC nº 3, para que o parlamento exerça o seu controle com relação e a fiscalização dos atos de financiamento externo do Poder Executivo, que eu acho que é uma coisa absolutamente democrática e republicana. Muito obrigado, presidente. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso